Na hora de praticar exercícios físicos durante o verão, é importante estar atentos a alguns cuidados especiais, por se tratar da época mais quente do ano. Eu estou ao lado do educador físico Márcio Maciel, que vai nos dar mais detalhes sobre esses cuidados. Márcio, por que esse clima quente exige mais cuidados? Bom, bom dia a todos. Bom, o clima quente, ele, pelo aumento da temperatura, causa um desgaste no organismo que vai estar lutando sempre para manter a temperatura interna do corpo em 36,5 graus. E essa parte externa, essa temperatura elevada, vai causar no organismo um desgaste maior e isso vai provocar algumas alterações, toda a parte orgânica muscular, para manter essa temperatura mais baixa. E quais são os principais problemas que podem acontecer com a falta de cuidados? Bom, a partir do momento em que a temperatura começa a subir, a exposição de raios solares, essa manutenção da temperatura mais baixa do organismo vai aumentar, então, a produção de suor. O suor tem essa função de manter a sua temperatura mais baixa. E isso vai provocar uma perda hídrica considerável no nosso organismo. Se não houver uma reposição da parte hídrica, né, de ingestão de água principalmente, nós, aí, começa-se a ter alguns problemas devido a câimbras, a possibilidade de desmaio devido a alta temperatura, alguns problemas relacionados ao cansaço físico muito alto e tonturas que podem ser derivadas dessa alta temperatura. A dica fica para que fuja dos horários mais quentes do ano, do dia. No caso, os horários aí envolvendo 10 horas até as 15, 16 horas, agora nós estamos em um horário de verão ainda, então, acima das 16 horas e, principalmente, fugir dos espaços muito abertos, asfaltos, as praças onde não tem muitas árvores, dificulta um pouquinho porque o espaço muito aberto expõe muito o nosso corpo aos raios solares e eles vão minando o nosso organismo de forma muito rápida e isso vai acabar provocando um desgaste muito grande no organismo da gente. E, no geral, além dos exercícios feitos no verão, quais são as orientações que devemos passar para quem vai praticar o exercício físico? Bom, vamos lá. Primeiro, vestimenta. Vestimenta. Então, roupas leves, claras, né? A roupa clara, ela reflete os raios solares, ela não transfere para ela. Então, roupas leves, roupas claras, hidratação. O indicado é um consumo de 35 ml de água por quilo de peso. Então, você faz a continha aí. 35 por quilo de peso. Bloqueador solar, óculos, viseiras ou bonés e, se for, se expor aí em ambientes externos onde você vai estar em contato direto com o sol. Os principais cuidados dizem em relação a você saber quem você é na realidade e não quem você pensa que você é. Então, o cuidado é sempre muito consistente nessa condição. Estar atento à sua saúde, procurar um médico, procurar um educador físico, um acompanhamento de um profissional que possa estar te conduzindo a um caminho correto da prática da atividade física, sem exageros. A luminosidade, a temperatura alta, a exposição do corpo, acabam impulsionando as pessoas aí, então, a estarem buscando atividade física. O problema é o exagero na prática de atividade física, o buscar o atraso do ano, agora, nesses meses de verão, e isso acabar provocando aí algum problema mais sério com relação à parte de hortoarticular, a questão de organismo mesmo. Muito obrigada, Márcio, pelas informações. Lídia Zivers para o Jornal de Blumenau.